Quando estou aqui Tento me esconder E passo a perceber Que não há onde ir Noites vão cair Flores vão murchar Dores vão sangrar Mas não vão me iludir O que eu sinto não há Nem essa dor aqui está Tudo se deixa no ar Sigo que estou Se nunca está Volto ao lugar De onde posso ver E passo a ver porquê O que eu sinto não há Não há mais lugar Não há mais porquê Não há mais você Não há o que reclamar O que eu sinto não há Ninguém é salvo Aqui está Tudo se deixa no ar Sigo que estou Sigo que estou Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau Tchau